Você tirou quase toda a minha vida, pelo visto que esse negócio dá um choque, cara E protege ela, é tipo um escuro Entra, 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 ah não, tomei, 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 droga Tô de volta, perna longa O negócio não deixa ela chegar perto de mim E aqui, olha, como que eu não vou deixar, sendo que ela transporta? Achei, galera, tem alguém que quer fugir? Vai subir escada nenhuma não Desce, filha da mãe Isso, desce aqui pra nós conversar Aê, papai Toma bala na cara É isso, moleque Tchau, bichinha Nossa, que isso? Galera, eu protei aqui do nada Com a Momi Long Legs lançando um monte de laser em mim Como é que eu vou derrotar esse bicho, guys? Ai Mano, o laser é muito forte Galera, eu liguei pro Eman Dude, que foi quem fez o mod E eu perguntei, cara, como é que derrota? Ele falou que eu tenho que mirar nos olhos dela Pra tentar matar os lasers, meio que destruir E olha que ali tem um monte de carro circulando em volta dela, tipo, protegendo Caraca, mano, isso aqui tá muito apelão, moleque Será que ela me vê aqui? Me vê... Não, olha aqui, ó Aqui o tiro não atravessa Toma, Momi Long Legs E aquelas armas que estão saindo do tiro Galera, a gente vai ter que apelar Simbora usar um veículo um pouco mais forte Pra derrotar essa tal da Momi Long Legs Entra, entra, Franklin Tô tomando muita bala Ai, 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 ai Tomara que esse tanque aqui aguente Ele custa 500 milhões de dólares Eu fiz o vídeo tentando ganhar ele e eu consegui Toma, tiro, Momi Vai, tô acertando bem ali onde é que falaram pra acertar Tô usando uma arma um pouquinho mais forte Morra, bichinho feio Cê tá maluco Olha, tá trabalhando os lasers Simbora usar mísseis Mísseis Na cara, isso Toma Cadê ela? Cadê ela? Tá ali, tá ali, tá ali Para de soltar laser pelo olho Já é o bom ponto, pessoal Mira na cara Ihuuu Muita bala Eita preula Momi Long Legs Você é o bichinho forte Mas lá no seu mundo Aqui no GTA Não tem, irmão Não tem pra bater Segura, pião Guys, pelo visto ela morreu Eu não sei pra onde ela tá indo Mas ela tá fugindo de nós Tá lasqueira Calma que esse carro tá muito rápido Não consigo controlar não Pronto, agora vai igual o pessoal normal Cara, ela simplesmente acabou de sumir E foi longe Capriula Eu acho que tá considerado uma vitória